Para o diretor de ensino urbano da Secretaria Municipal de Educação de Marabá, professor Fábio Rogério, o ano letivo de 2020 foi complicado por causa do coronavírus, mas que o calendário segue de forma online. O Conselho Municipal de Educação, que é o Sistema de Ensino de Marabá, aprovou o modelo de aula no contexto emergencial da pandemia. Essas aulas são aulas remotas, que se dão de duas formas. Aula com atividades não presenciais, que iniciamos a entregar aos alunos dia 5 de outubro. E agora, a partir de 1º de dezembro, paralelo às atividades não presenciais, começamos também com aulas online. Os nossos alunos, eles têm duas horas, alunos do ensino fundamental, eles terão duas horas de aulas online todo dia. Essas aulas, nós orientamos as escolas que, no turno da manhã, elas aconteçam de 8 às 10 da manhã, e no turno da tarde, que aconteça de 14 às 16 horas. E essas aulas, para educação infantil, é uma hora, porque você tem uma criança de 3 anos, não dá para você ter muito tempo a permanência dela em sala de aula, porque prescinde e necessita do acompanhamento dos pais. Então, essa aula online é uma aula que reitera, que retoma aqueles conteúdos das atividades não presenciais. Os alunos recebem as atividades e eles iam para casa, para realizar essas atividades. A aula online é justamente uma estratégia para que o professor tenha, ainda que virtualmente, um contato com o aluno, para tirar dúvidas, para trazer novas orientações, para explicar para o aluno aqueles conteúdos das atividades não presenciais. Essas aulas online são mediadas por uma plataforma, construída pela equipe técnica de TI da Secretaria de Educação, e ela é uma alternativa para que, num contexto tão difícil de isolamento social, a gente possa garantir contato e interação com os nossos alunos. Então, por isso, da importância e da necessidade dessa plataforma para garantir aulas online. Foi um ano atípico para a educação, mas a Secretaria Municipal ressalta que os últimos anos têm compensado todo o esforço para melhorar os índices da educação básica. Na verdade, o ano que vem, a gente está pensando como é que nós vamos procedê-lo. Nosso calendário letivo vai terminar 19 de março de 2021. Então, dia 19 de março é o último dia de aula dos nossos alunos. E aí a escola vai dar os resultados às crianças, fazer o fluxo das crianças de uma série para outra. E aí a gente espera de verdade que a gente consiga retomar as aulas presencialmente. Já há um movimento do Ministério da Educação, que incentiva o retorno presencial. Claro, dando autonomia aos municípios, dadas as condições do vírus, da Covid, se está diminuindo, se está estável, se está aumentando. Então, depois dessa análise, a nossa expectativa é de começar as aulas 2021 presencialmente. Mas tudo vai depender do cenário, do município, do estado do Pará e do Brasil. De qualquer forma, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque nós já temos aí uma organização que, caso não possamos ter aulas presenciais, a gente já tem uma plataforma que está montada, a gente já está fazendo formação com os professores, os professores já estarão mais tranquilizados, digamos assim, já estão com mais facilidade para usar o recurso da tecnologia. Então, a nossa expectativa é que começamos presencial, mas, se não for possível, a gente está em condições também de começar o ano letivo sem atraso, dentro do esperado, porque Marabá fica um período longo sem aula. Então, esse período longo sem aula acabou fazendo com que a gente também prolongue o nosso ano letivo 2021. Para que o ano não ficasse perdido, uma resposta imediata por parte da SEMED foi dada, para que os alunos das mais de 200 escolas do município não ficassem sem aula. Para a educação, a pandemia do novo coronavírus fez com que os educadores que trabalham todos os dias com o ensino-aprendizagem voltassem as atenções para as tecnologias. E com as incertezas para o ano letivo de 2021, de forma presencial, pode fazer com que o método que está sendo aplicado continue para o ano que vem. A tecnologia passou a ser uma necessidade, uma aliada para o professor desenvolver o seu trabalho pedagógico. E eu tenho dito que é um grande desafio que nós temos, desafio para poder usá-la da melhor forma, de usá-la a nosso favor, é uma oportunidade para que a gente possa se familiarizar mais com os recursos tecnológicos para nos auxiliar nas nossas demandas pedagógicas, no nosso fazer pedagógico. Importante dizer a toda a comunidade de Marabá que esse é um processo, ele é novo, e por ele ser novo, ele não acontece nas suas melhores condições de imediato. É novo para a secretaria, é novo para os professores, para as escolas, mas também é um convite, é um desafio que estamos tendo de usar isso da melhor forma possível. Então, tem escolas que estão conseguindo mais rapidamente, outras estão ali com formação, se mobilizando, se organizando. Então, esse processo, essa organização que a gente está fazendo, é usar isso para minorar, é uma das estratégias para minorar, para diminuir os prejuízos grandiosos que os nossos alunos tiveram na sua aprendizagem. Então, quando a Secretaria de Educação se propõe a ter mais de uma estratégia para garantir aula, a Secretaria de Educação está dizendo assim, a gente quer usar o que é possível para levar aprendizagem para as nossas crianças. E aí eu não posso deixar de agradecer a todos os professores, a todos os coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, diretores, vice-diretores, profissionais de espaços pedagógicos, que estão se mobilizando para que a sua escola garanta com que este aluno tenha aula da melhor forma possível. Para finalizar, é importante dizer do nosso apelo aos pais, no sentido de buscar as atividades na escola, de orientar os seus filhos para respondê-los, e depois disso, devolver para a escola, para os professores fazerem as correções, fazer as intervenções que se fazem necessárias para que o aluno possa aprender. Então, o nosso grande mantra é garantir condições mínimas de aprendizagem e garantir também aprendizagens mínimas, mais significativas para o nosso aluno.